Eu quero aqui, senhora presidente, voltar num assunto que já foi objeto de um pronunciamento meu nessa tribuna. E eu quero voltar para não deixar isso ficar esquecido, porque conforme o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo do que aconteceu. O Congresso Nacional, esse parlamento, aprovou um aumento do fundo partidário de R$ 289 milhões por ano para R$ 867 milhões por ano. Isso é um assinte, isso é um escárnio, isso é um tapa na cara do contribuinte brasileiro. E eu não posso concordar com isso, não posso aceitar isso e não posso deixar, de mais uma vez, registrar aqui a minha posição contrária a isso. Aliás, os partidos deveriam existir e se financiar com as contribuições dos seus filiados. Não deveria sequer existir fundo partidário. Agora, triplicar o valor desse fundo de um ano para o outro, num país com tantos problemas nas áreas de saúde, de educação, isso é algo inaceitável, senhora presidente. Senhoras e senhores senadores, a presidente sancionou o orçamento e esse aumento. Mas ela pode ainda editar uma medida provisória e mandar para o Parlamento uma medida provisória retornando aos valores iniciais à questão do fundo partidário. que, volto a dizer, não deveria sequer existir, na minha opinião. Aliás, fundo partidário esse, que a prestação de contas é meia nebulosa, não tem uma prestação de contas rigorosa. E no momento que o país está vivendo uma crise econômica, o nosso Congresso faz um aumento de 289 milhões para 867 milhões de dinheiro público. Isso é algo sério, é algo grave. Isso não é uma brincadeira. Isso não é algo que pode ser encarado como algo natural, como algo normal. Vamos parar para pensar. Será que isso é correto? Triplicar o valor do fundo partidário de um ano para o outro, de 289 milhões para 867 milhões de reais por ano? Será que é aí que o contribuinte quer que o dinheiro público seja empregado? Que o dinheiro dele seja empregado? Porque, com toda franqueza e honestidade, não dá para aceitar isso. Até porque nós temos responsabilidade pública. E a prestação de contas desse fundo? Eu espero que a Presidente da República pense no contribuinte desse país e não em agradar os caciques partidários. E eu quero lembrar que o ano de 2015 é um ano sem eleições. Ou seja, vai se gastar 867 milhões do dinheiro público num ano sem eleições. Não é nem num ano de eleição, é num ano sem eleições. Agora, essa aqui é uma casa coletiva. O processo de decisão é coletivo. E onde a maioria impera e a maioria faz a sua vontade prevalecer. Mas isso não vai me impedir de poder colocar a minha posição democraticamente e o que eu penso. E, na minha opinião, esse aumento do fundo partidário é um tapa na cara do contribuinte brasileiro.